E eu que coloquei pezinho feito de vidro no meu mouse e esse foi o resultado. Vale dizer aqui que é bom ter um certo cuidado com eles, mas eles são bem resistentes e dificilmente vão quebrar. E com eles o mouse vai deslizar de forma sem igual, o glide vai ficar muito, mas muito rápido e só de assoprar o mouse ele já se move. Esses pezinhos, que também são chamados de mouse fits, são feitos pela pulsar e mudou completamente o aspecto do meu mouse. E se isso é bom, vai depender do gosto de cada um. Curte e me segue pra mais.